Tem uma frase que eu gosto muito que é, se você está cansado, aprenda a descansar, mas nunca a desistir. Está começando mais um dia pra glória de Deus, estamos aqui reunidos falando desse tema tão importante que é o seu corpo, que é morada de Deus, que é casa de Deus. Hoje o tema é muito importante, a gente vai aprofundar no corpo e a gente vai falar sobre o descanso, sobre o sono. Vamos abrir a nossa bíblia e hoje eu vou falar dois versículos pra vocês, um sobre o descanso e outro que falou muito comigo esses dias que eu quero compartilhar com você. Pega a sua bíblia aí, pega a sua caneta, o seu papel, vamos lá então? Você é uma pessoa que consegue descansar? Você tem uma rotina de sono saudável? Você tem uma rotina de sono saudável? Você é aquela pessoa que deita na cama e dorme? Ou você é aquela pessoa que fica rolando, rolando de um lado pro outro? Hoje eu quero falar com você sobre a importância do repouso, do desaceleramento. A gente vive numa sociedade que você precisa fazer mil coisas ao mesmo tempo, ver mil vídeos, mas eu tô aqui pra te falar que não. Se você quer, eu li uma frase ontem que fez muito sentido, se você quer ter mais tranquilidade, você tem que romper um pouco com a modernidade. Porque a modernidade, a tecnologia, ela foi desenvolvida por nós, seres humanos, que nos ajudam sim, mas muitas vezes nos aceleram demais. Então, você é aquela pessoa que começa a fazer muita coisa e para, não termina. Eu era muito assim e direto eu tenho que trazer minha consciência pra esse lugar. Sabe? Parar um tempo, respirar, falar, o que eu tô fazendo? Ah tá, agora eu tô fazendo isso. Porque senão, gente, você começa a fazer tudo no automático, tudo no automático. E o descanso é muito importante pra que você saia desse automático. Vocês conseguem descansar? Tem gente que eu conheço e fala, não, não consigo, não consigo desacelerar. Eu falo, como assim, não consegue? Aprenda. Hoje você vai entender o quão importante é desacelerar. Você se programa pra ter uma noite de sono tranquila? Você, tipo, se organiza pra isso? Ou você é aquela pessoa, ah, chegou a hora de dormir, tudo meio atrapalhada, vai, dorme. A gente precisa ter organização na vida. Até tem uma frase no meu filtro que fala assim, se você não liderar a sua vida, a sua vida vai liderar você. E é a mesma coisa com a organização. Se você não organizar, você vai entrar nesse piloto automático. Pensa comigo, o nosso cérebro, ele tem uma quantia ali de energia que ele pode te oferecer. Passando daquilo, ele não consegue mais. Então, pensa assim comigo, quando você era criança, você tinha que escoar o dente. Você não sabia escoar o dente, certo? Sua mãe tinha que te ensinar, aí no outro dia que tinha que ensinar de novo, faz assim, faz assado, passa fio dental. Hoje, você escova o dente como? Vai, nem percebe. Escova o dente conversando, falando, vendo televisão. Mesma coisa pra dirigir. Quando você foi fazer aula pra dirigir. Eu, gente, quando eu ia dirigir, no começo, meu Deus, eu parava tudo. O banco lá na frente. Fica dura pra trocar marcha, presta atenção. Hoje, eu já dirijo fazendo várias outras coisas. Porque eu já entrei num automático. Mas o problema tá quando a gente entra nesse automático na vida. Então, você faz tudo meio na correria. Sem atenção. E o repouso, o descanso, ele precisa da sua atenção. É por isso que eu tô falando de atenção aqui. Não é uma coisa assim simples. Não. Você precisa ser intencional até no seu momento de descanso. Senão, você se sobrecarrega. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, assim, se você tem uma rotina, você consegue saber o dia que você tá trabalhando. E você, quando você vai descansar, você fica tranquila também. Você não se cobra. Agora, quando você não tem isso organizado na sua mente, meu Deus. Você meio que não descansa, meio que não trabalha. Você precisa entender o quão importante é o descanso para as suas habilidades, para o seu trabalho, para estar com as pessoas que você ama. Abram comigo em Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Vamos lá. Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Essa passagem é muito conhecida, porque a gente fala assim, Deus criou o universo e no sétimo dia ele descansou. Se Deus, que é Deus, descansa, nós também precisamos descansar. Então, essa passagem aqui mostra a necessidade que você, sim, precisa de um dia para repousar a sua mente. Para não pensar no trabalho. Para você dar atenção, sabe, na palavra de Deus. Ou, sei lá, o que você gosta de fazer no seu dia de descanso, estar com a sua família. Ter tempo de qualidade. O que a gente sempre fala, o que é tempo de qualidade? É você estar presente no momento presente. Então, você precisa entender que o descanso é, sim, algo que Deus colocou para a gente. Como algo importante. Para toda necessidade, existe algo que Deus colocou para cumprir. Por exemplo, se você tem fome, existe o alimento. Se você está cansada, descansa. Simples. Tem uma frase que eu gosto muito que é, se você está cansado, aprenda a descansar, mas nunca a desistir. Não sei se você já virou e, ai, estou cansada da vida, não quero mais, quero sumir. Eu ouço muitas pessoas falando isso, gente. Muita, muita, muita. Ah, eu quero sumir. Não estou aguentando mais, minha empresa está dando muito trabalho, meus filhos. Sabe o que essa pessoa está precisando? Se você é essa pessoa, um dia, sei lá, sabe, deixe as suas crianças com alguém, com a sua mãe, ou com alguma amiga. Dá um jeito. Você está precisando descansar. Mas não pense em desistir, nunca. Desistir nunca é uma opção. Descansar é. Essa é a opção que Deus, Ele coloca para nós. Então, eu vou te ensinar agora três lições para que você tenha uma boa noite de sono. A lição número um é, nada acontece sem a organização e o planejamento. Então, até para você descansar, você precisa se planejar. Olha que louco isso. Fala, como assim, Jess? Até para descansar, eu preciso me planejar? Sim. No dia que eu me planejo, gente, vou falar uma coisa séria aqui para vocês. No dia que eu me planejo, então eu vou comer tal hora, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, eu consigo deitar cedo. Se eu não me planejo, quando eu vejo já são meia noite e eu não fui dormir ainda. Então, isso é muito real. Você precisa ter um horário para pelo menos você deitar, para você descansar, para você ler a Bíblia ou para você, sei lá, escutar alguma pregação, relaxar a sua mente. Entrar nesse modo. Então, organização. Hoje eu quero que você coloque aí na sua cabeça. Hoje eu vou deitar 10 horas, eu vou deitar 10 e meia. Não estou falando que você precisa dormir nesse horário. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está falando aqui, não, Jess, é impossível dormir nesse horário. Não é impossível. É só porque você não está habituada, tá? Sabe uma coisa que atrapalha o seu sono? É uma coisa que está com a gente 24 horas e que vai para a cama com a gente. É louco isso? Celular. Uma boa tática é você colocar o celular para carregar longe da sua cama. Porque daí você não fica ali nele, entendeu? Porque as telas, elas tiram o nosso sono. Então, muitas vezes você não consegue dormir e aí você pega o celular. Ah, é que você não vai conseguir dormir mesmo. A dica número 2, a lição número 2 é ambiente agitado. E claro, estimula que você fique agitada. Então, tenha um ambiente gostoso. Sabe o que eu faço? Vou falar o que eu faço para vocês. Eu coloco um... Eu tenho um abajur que ele tem uma luzinha amarela. Bem gostosa. Aquela luz de descanso mesmo. Porque luz branca é luz de atenção. Pensa num hospital. É branco. Os médicos precisam ter atenção. Na cozinha, por exemplo. Na cozinha não pode ter luz amarela. Tem que ser luz branca. As pessoas precisam enxergar. Mas no seu quarto, que é um lugar de repouso, você coloca uma luz amarelinha. Um cheirinho. Eu sempre falo do cheirinho aqui para vocês, porque eu amo mesmo. Me desacelera. Me deixa calminha. Então, você tem que criar um ambiente gostoso. Tá? E 3. A terceira lição é... Dormir cedo te ajuda a acordar cedo. Ai, nossa, Jess, que besta essa lição. Mas é verdade. Ai, nossa, eu não consigo dormir... Eu não consigo acordar cedo. Tá bom, você dorme que horas? Duas da manhã. Mas claro que você não consegue acordar cedo. Você precisa, pelo menos, de 6 horas, 7 horas de descanso. Então, se você se organizar, criar um ambiente propício, você sim vai conseguir dormir mais cedo e acordar mais cedo. E ter uma noite de descanso. Gente, é nítido quando eu tô descansada, quando eu não tô aqui no trabalho, pra gravar vídeo. Esses dias a gente foi gravar, tinha, sei lá, uns 10 vídeos pra gravar. E aí eu falei, acho que eu não vou não. Vamos mudar essa gravação. Porque eu não tava 100%. Você sabe quando você tá bem ou quando você não tá. E provavelmente isso teve a ver com você não ter descansado. Quando eu não descanso é batata. Então, entenda isso. Um bom descanso garante um bom trabalho. Ai, Jess, eu queria produzir mais, eu queria fazer mais vídeos, eu queria treinar, eu queria, queria, queria. Descanse. Tenha uma boa noite de sono. Olha que louco. Isso tá diretamente relacionado. Outra coisa. Você pode parar com essa besteira de... Ai, não tenho tempo. Minha vida é muito agitada. Pelo amor de Deus. Ai, não, eu tenho que... Eu preciso... Olha, óbvio que... Gente, vamos lá. Não vamos generalizar. Óbvio que terão dias que você vai ficar trabalhando até mais tarde. Que vão ter dias que, sei lá. Tem dia que eu saio daqui 10 horas da noite. 10 horas da noite no meu mundo ideal eu já tô na cama. No meu mundo ideal. Então, não estou falando para generalizar, tá? Mas, na maioria dos dias, sim. Então, você tem tempo pra tudo. Inclusive pra você descansar. Porque um bom descanso garante um bom trabalho. Um bom descanso garante que você vai produzir muito mais. Isso é questão de prioridade. Você tem tempo pra tudo que é prioridade na sua vida. Tudo. Se não é uma prioridade, você não vai ter tempo. Beleza. Aí é verdade. Mas, se é uma prioridade, você vai ter tempo. Então, 3 dicas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Pra que vocês tenham uma rotina de sono mais saudável. Que vocês consigam descansar mais. Então, vamos lá. 3 dicas práticas para uma rotina de sono mais saudável na sua vida. Fechou? Vamos lá. Dica número 1. Crie um ambiente propício ao sono. Como eu falei pra vocês. Então, hoje, você vai. Se você não tem, compra uma luz. Não precisa nem comprar outro abajur, não sei o que você tem no seu quarto. Mas, troca. Se era aquela branca, coloca uma amarela. E compra um cheirinho, gente. Por exemplo, eu amo olhinho essencial. Tem vários baratinhos na internet. Olhinho essencial de lavanda. Óleo essencial. Tem vários cheirinhos muito agradáveis. Aí, você coloca um cheirinho. Sabe o que eu coloco também? Uma musiquinha. Bem baixinha, assim. Só um instrumento. Eu amo. Até que no trabalho, a gente coloca um cheirinho. Esse olhinho. Por quê? Porque são coisas que fazem o ambiente ficar mais gostoso. Muda a atmosfera do ambiente que a gente tá. Então, primeira dica, cria um cenário, algum lugar confortável, algum lugar gostoso, que traga a vontade de dormir, de descansar. Fechado? Número 2. Mantenha um horário regular pra você ir para a cama e pra você acordar. Tente, pelo menos. Às vezes você vai conseguir, às vezes não. Mas, se você não tentar, você nunca vai conseguir. Então, coloque um horário aí. Escreva no seu papel onde você tá anotando as coisas. Por exemplo, pra mim, tipo, 10h30 é o ideal estar na cama. Porque aí eu leio meu livro, faço as coisas com calma. Umas 11h eu começo a me desligar, pum, dormi. Ótimo. Pra acordar umas 6h, 6h30. É o mundo ideal. Coloca aí qual é o seu mundo ideal dos horários. E se esforça, entendeu? Se esforça pra cumprir. E 3. Evite alimentos e atividades à noite que te ativam. Então, por exemplo, treinar à noite. Te deixa acelerada. Sabe qual é o melhor horário pra fazer atividade física? De manhã e na hora do almoço. Eu tava dando uma lida. Por quê? Porque são horários que o seu metabolismo, ele precisa estar mais acelerado. À noite é o horário de ir desligando. Pensa comigo, gente. O sol. Ele nasce que horas? 5h30? 6h? Não sei. Por aí. 5h30. E ele se põe que horas, mais ou menos? Umas 6h30. Esse é o horário que você tem que estar ativa. Depois, vai desconectando. Você faz um curso, vê a igreja, lê um livro, faz uma pregação. Então, eu vou recapitular aqui essas 3 dicas. Porque quando eu realizei essas 3, esses 3 conceitos na minha vida, diante de Deus, eu consegui ter uma rotina muito melhor de sono e realizar muito melhor as minhas atividades. E quando eu não cumpro, eu sofro as consequências. Sempre é assim. Às vezes, gente, eu falo assim, meu Deus, quando eu vejo já tipo 11 horas e eu ainda nem tomei banho, aí eu já fico até irritada, porque eu já sei que eu não consegui cumprir. Não façam isso. Então, número 1, crie esse ambiente gostoso, tá? Lembra de mim. Luzinha, cheirinho, musiquinha. Número 2, coloque um horário ideal pra você deitar e se organize pra isso. E 3, evite alimentos que estimulam. À noite, é melhor você comer uma sopa, é melhor você comer um peixinho. Não sou nutricionista, tá, gente? Por favor, tô falando o que eu faço. Uma fruta, iogurte, depende da sua fome e do seu dia. Fechado? Quem aí vai praticar essas 3 dicas pra ter uma noite melhor de sono, de descanso? E outra coisa, gente, sei lá, domingo, você vai descansar? Evita pegar no celular. É sério. Eu sei que você tá me vendo pelo celular, mas durante a semana, ok e tal. Mas domingo, tenta ficar menos no celular, tenta ler mais, tenta passar mais tempo com a família, tenta se conectar com as coisas naturais. Fechado? O celular, ele cansa muitas vezes, porque é muita informação, muita informação. 3, 2, 1, declara na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver com força e com fé. Eu sou o que ele diz que eu sou, eu posso. O que ele diz que eu posso e eu tenho o que ele diz que eu tenho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você tem sim capacidade pra ter uma noite de descanso gostosa. Receba isso na sua vida. Não desista. Se você tá cansada, aprenda a descansar. 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 Legenda Adriana Zanotto